O que penso dessa vida, preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso dessa vida Preciso de mais de cada paz E aí